a nossa aula. Essa lousa já está com um monte de inscritos, não é por conta de coisas que eu já escrevi antes do início da aula hoje, não. Isso aqui, na verdade, são anotações ainda da aula de quinta-feira da semana passada. Só para a gente recapitular mesmo alguns resultados que a gente obteve na semana passada. A gente começou, então, a discutir na semana passada, só para a gente recapitular, a gente começou a discutir os espaços vetoriais de dimensão finita. Na verdade, isso aqui é um tópico em que a gente utilizou como motivação um problema físico bastante importante, que é o problema de osciladores acoplados. Na verdade, a gente, durante boa parte da aula de quinta-feira da semana passada, a gente adotou como problema de motivação esse aqui. Eu imaginei dois osciladores harmônicos conectados entre si por meio de uma mola. Uma mola com uma certa constante elástica K. E os próprios osciladores acoplados a esses suportes, dessas paredes, por outras duas molas, que, em princípio, podem ter constantes elásticas diferentes dessa mola central. Então, aqui eu posso ter uma mola de constante elástica K1, aqui uma mola de constante elástica K2, e aqui eu tenho massas M1 e M2. No final das contas, a ideia desse problema é a gente tentar determinar como é que é o comportamento da posição desses dois osciladores em função do tempo. Isso aqui é um protótipo para situações físicas bem mais interessantes e bem mais complicadas, como átomos numa cadeia cristalina, com as ligações químicas fazem com que o deslocamento de um átomo interfira no deslocamento do outro átomo da cadeia. Espectroscopia, circuitos elétricos, onde você tem elementos que também oscilam de forma acoplada, enfim, tem várias situações físicas onde o comportamento dos objetos que oscilam possuem algum grau de acoplamento, e a física é muito semelhante a desse sistema massa-mola duplo, vamos dizer dessa forma. É claro que isso aqui poderia se tornar mais complexo, eu posso imaginar três osciladores acoplados, quatro, cinco, uma cadeia inteira de osciladores acoplados, mas, enfim, não é o nosso objetivo agora, a gente quer apenas discutir alguns aspectos gerais para esse probleminha mais simples, em que eu tenho dois osciladores que estão acoplados. Então, só para a gente recapitular o que a gente andou discutindo na aula de quinta-feira da semana passada, o nosso objetivo, então, é tentar determinar qual é a posição do primeiro objeto, o objeto 1, enquanto função do tempo, qual é a posição do objeto 2, enquanto função do tempo, está certo? E aí a gente usou a segunda lei de Newton para a gente tentar representar as forças que atuam tanto no primeiro quanto no segundo objeto. E aí a gente chegou nas seguintes equações. Nós chegamos que a força na massa 1, ela é dada por menos K, aonde o K é essa constante de acoplamento, K1, aliás, vezes a posição do objeto 1 menos a sua posição de equilíbrio, X10, mais essa constante K, que é da mola de acoplamento do 1 com o 2, que multiplica a posição do objeto 2 menos a sua posição de equilíbrio, X20, menos X1 menos X10. Está certo? Quer dizer, essa mola central, ela tem uma deformação total que depende da deformação da mola à esquerda e da deformação da mola à direita. A deformação da mola à direita é a posição do objeto menos a posição de equilíbrio do conjunto M2 e a mola de constante elástica K2. A posição, por sua vez, a deformação sofrida pela mola 1 é a posição do objeto 1 menos a posição em que ele se encontra na posição de equilíbrio, ou seja, quando a mola não está deformada. A gente também encontrou a força que atua na massa 2 e isso aqui foi dado como menos a constante de mola da mola 2, X2 menos X2,0 menos a deformação que vem da mola de acoplamento. K que multiplica X2 menos X2,0 menos X1 menos X1,0. Quer dizer, o termo de acoplamento ele tem sinal contrário nos dois objetos. Por quê? Porque da mesma maneira que essa mola puxa o objeto 1 para a minha direita, caso o conjunto esteja sendo tracionado para a minha direita, pelo princípio de ação e reação ela reage em cima do objeto 2 aplicando uma força em sentido contrário no objeto 2. Então é por isso que essas duas forças elas são iguais em módulo, podem perceber, mas elas têm sinais contrários no final das contas. Está certo? E aí a gente fez algumas mudanças de variáveis. Não lembro exatamente quais foram as variáveis que eu utilizei. Deixa eu me sintonizar de novo no que eu fiz na semana passada. É, foi só X, X1 mesmo. eu fiz a seguinte mudança de variáveis. A essa diferença de posições do objeto em um dado momento e da sua posição no instante inicial, que é quando a mola 1 não está deformada, eu chamei isso de X1, que é o X1 menos X10 e aí X2, X2, que é igual a X2 menos X20. Essas duas variáveis que eu estou introduzindo são variáveis físicas? São. Elas são, de fato, as deformações sentidas pela mola. Quer dizer, originalmente, as duas equações para a lei de Hooke que eu construí, elas foram escritas em termos das posições do objeto. Essa diferença da posição do objeto num dado instante e a sua posição no instante de equilíbrio, no instante em que a mola não está deformada, representa para mim a deformação que a mola realmente está sofrendo. Está certo? Com isso, eu posso simplificar de maneira considerável essas duas equações. Por quê? Porque essa força é a força resultante na massa 1 e essa força é a força resultante na massa 2. Então, isso aqui seria escrito, no final das contas, como produto da massa 1 pela derivada segunda da posição 1 em relação ao tempo T2. Mas como o X1 menos o X10 é uma constante, esse X10 poderia ser colocado aqui dentro dessa derivada, sem nenhum problema. Isso é igual a massa 1 vezes a derivada de X1 menos a posição de equilíbrio da mola 1 quando ela não está deformada em relação ao tempo. Já que esse cara é uma constante, a derivada segunda dele vai dar zero. Essa diferença, no final das contas, é a variável de deformação da mola 1 que eu chamei de X1. Isso aqui em relação ao tempo. Massa vezes a aceleração do primeiro objeto vai ser igual, então, a menos K1 vezes X1 mais a mola de acoplamento que multiplica a deformação da mola 2, X2 menos a mola de acoplamento K vezes a deformação sofrida pela primeira mola. Para o objeto 2, a gente teria massa do segundo objeto vezes a segunda derivada da posição do segundo objeto em relação ao tempo, eu posso usar o mesmo artifício de subtrair do X2 a posição de equilíbrio da mola X2,0 e isso aqui seria igual à massa do segundo objeto vezes a derivada segunda da deformação sofrida pela segunda mola em relação ao tempo. Isso, por sua vez, teria que ser igual a quê? Menos K2 vezes a deformação sentida pela segunda mola que é o X2 menos a constante da mola de acoplamento vezes X2 mais a constante da mola de acoplamento vezes X1 só para conferir os sinais aqui em cima menos com menos vai dar mais X1 menos X X10 vai dar X1 o que nós temos então? Recapitulando o que a gente tinha que colocar na aula da semana passada a gente tem com isso é um sistema de duas equações diferenciais que estão acopladas por quê? Porque a posição do objeto 1 depende da posição do objeto 2 e por sua vez a posição do objeto 2 depende da posição do objeto 1 o mesmo valendo para as deformações o quanto a mola 2 se deforma depende do quanto a mola 1 vai se deformar e o quanto a mola 1 se deforma depende do quanto a mola 2 também se deforma tá certo? Eu vou reordenar essa equação a gente vai começar a trabalhar a partir de agora na solução desse par de equações diferenciais eu acho até que eu comecei a trabalhar na construção dessa solução ainda na semana passada mas vamos voltar um pouquinho atrás a gente poderia escrever esse par de equações diferenciais da seguinte maneira massa vezes a derivada segunda da deformação 1 em relação ao tempo mais a constante da mola K1 mais a constante de acoplamento vezes a deformação 1 menos K2 vezes a deformação aliás aqui é a constante de acoplamento da mola de acoplamento K vezes a deformação 1x2 isso aqui igual a zero o que eu fiz aqui? apenas manipulei eu apenas transpus esses termos para a direita da minha equação diferencial aqui na primeira equação por enquanto já agrupando o K1 e a constante a mola de acoplamento multiplicando por x1 então aqui ficaria com menos K1 x1 menos K1 mais K vezes x1 transpõe para a minha esquerda vai dar mais K1 mais K que multiplica x1 que é esse termo aqui tá certo? da mesma maneira a gente tem massa 2 vezes a derivada segunda da deformação 2 em relação ao tempo menos K vezes a deformação da mola 1 mais K mais aqui é K2 mais K vezes a deformação da mola 2 isso aqui igual a zero esse é o par de equações diferenciais que a gente tem que escrever isso aqui como eu disse é uma recapitulação do que a gente viu na aula da semana passada então eu tulei alguns detalhes enfim mas em linhas gerais deu para acompanhar e recapitular o que a gente viu na semana passada? por mim sim os demais? cheguei um pouco atrasado mas eu tá fresco ainda na cabeça tá minha parte também deu para acompanhar então olha só agora o que a gente tem que fazer é o seguinte você montou essa equação diferencial e agora você precisa encontrar uma maneira de tentar resolvê-la na verdade resolvê-las então chegou o momento de nós propormos uma solução vejam bem esse sistema ele é um sistema oscilante eu não sei exatamente como é que o objeto 1 vai oscilar como que o objeto 2 vai oscilar mas vai ser um movimento de vai e vem bem maluco dependendo da maneira como você vai libertar os objetos da situação inicial soluções oscilatórias são soluções do tipo semicosseno então estou querendo dizer com isso que a minha proposta de solução para a deformação da mola 1 que estará relacionada com a posição do objeto 1 em função do tempo menos a sua posição na situação de equilíbrio isso aqui poderia ser escrito como um alfa vezes um cosseno de ômega vezes o tempo mais um beta vezes um seno de ômega vezes o tempo é natural você tem uma função que você vai derivar duas vezes você vai somar com a própria função tudo bem você vai somar com a outra função e esse resultado tem que dar zero veja não é qualquer função que você deriva duas vezes soma com ela própria e dá zero as funções tem que ser do tipo senos ou cossenos para isso acontecer então é claro que para a função x2 que tem que ser levada em conta na solução da primeira equação diferencial a gente também vai ter algo parecido ela também vai ter que ser escrita na forma de uma combinação de senos e cossenos então isso aqui poderia ser escrito como um delta vezes um cosseno de ômega t mais um gama vezes o seno de ômega t soluções de natureza oscilante de uma maneira geral elas podem ser escritas dessa maneira só há um inconveniente em se escrever as deformações x1 e x2 dessa forma é a quantidade de constantes que você vai ter que determinar se você resolve escrever o seu problema ou a sua proposta de solução dessa forma você vai ter que tentar responder na solução do problema quem é essa constante alfa quem é essa constante beta quem é essa constante delta quem é essa constante gama e claro quem é essa constante ômega dentro dos senos e cossenos que vai ter uma cara de frequência angular então reparem que a gente tem duas equações mas com essa proposta eu teria cinco constantes a serem determinadas então o inconveniente é o número grande de constantes que eu tenho a determinar é ruim isso? é péssimo é péssimo porque a gente está verificando que isso vai acontecer em um problema em que a gente tem somente dois objetos oscilantes e eu teria cinco constantes para serem determinadas então isso aqui não deixa de ser como eu disse um grande inconveniente impossibilita resolver o problema? não não impossibilita mas torna a vida mais difícil por outro lado a gente já andou vendo alguma coisa sobre números complexos e a gente viu o seguinte é possível a gente construir uma combinação de senos e cossenos em termos de uma exponencial complexa porque eu poderia afirmar que a exponencial de i vezes ωt é igual a um número complexo cuja parte real é o cosseno de ωt e a parte imaginária é o seno de ωt então há uma possibilidade de usar um outro tipo de função certo que é a rigor bem mais simples que uma combinação de cossenos e senos mas que carrega tanto a informação de uma oscilação do tipo cosseno quanto uma oscilação do tipo seno obviamente talvez você venha a se perguntar ok mas na primeira proposta de solução você usou funções exclusivamente reais e isso parece fazer mais sentido porque a posição dos objetos é uma variável real ela não é uma variável imaginária você não tem um deslocamento por exemplo de 5 metros mais i vezes 7 metros na pior das hipóteses é 5 na direção x mais 7 na direção j quer dizer a posição é um parâmetro inerentemente real mas não é difícil a gente se convencer o seguinte se você usar uma exponencial complexa como proposta de solução da sua equação diferencial você pode resolver a equação diferencial e a solução ela vai ter uma parte real e uma parte imaginária é só você jogar a parte imaginária fora e a parte real será a solução para o seu problema quer dizer o exponencial de ômega t não é de fato uma solução física para o seu problema ela é uma solução de natureza matemática porém que é mais simples que a solução que nós tínhamos imaginado originalmente como você resgata a solução física da solução matemática você pega a solução matemática desacopla a parte real da parte imaginária e simplesmente joga a parte imaginária fora mas ela não serve para nada serviu para tornar o cálculo mais simples isso é apenas uma estratégia para se montar a solução a física mesmo surge quando você pensar a parte real porque é a parte real que vai ter conexão com o seu problema de fato então é isso que eu vou utilizar eu vou propor como uma nova proposta de solução da minha equação diferencial uma proposta alternativa eu vou propor o seguinte eu vou propor que a posição x1 ou melhor a deformação da mola 1 em função do tempo vai ser dada por uma constante a1 vezes uma exponencial de i ωt e a deformação do segundo objeto ela vai ser igual a 1 a 2 vezes a exponencial de i ωt na verdade você vai para dizer que isso é de fato a deformação resgatar a parte real assim que o seu resultado estiver pronto está certo nós vamos apenas utilizar essa cara para a minha proposta alternativa porque ela torna a solução do meu problema mais simples basicamente por isso nesse contexto são três as incógnitas que nós temos que determinar o a1 o a2 e o ωt então além de trabalhar com soluções que são matematicamente mais simples porque a exponencial sem dúvida é mais simples do que uma combinação de cossenos e senos eu reduzi o número de constantes que eu tenho a determinar eu tenho três constantes no problema original eu tinha cinco constantes está certo conceitualmente tudo bem deu para vocês entenderem qual é a por que que eu estou correndo das soluções do tipo senicosseno e daí utilizando funções do tipo exponenciais complexas ok então o que que a gente vai fazer propomos a solução ao propor a solução você vai voltar com essas soluções com essa sua proposta na sua equação diferencial então você vai voltar com ela e você vai substituir essa sua proposta de solução nesse sistema de equações diferenciais que você acabou de constituir ao fazer isso você vai transformar suas equações diferenciais num conjunto de equações algébricas muito mais fáceis de serem resolvidas então vamos lá eu tenho que derivar duas vezes a deformação da mola 1 isso vai me dar m1 vezes a1 vezes i omega elevado ao quadrado exponencial de i omega t que é o que eu tenho para a primeira a segunda derivada da minha posição em função do tempo tá certo dá o fator i omega ao quadrado porque você fez duas derivadas na sequência vem k1 mais k que multiplica x1 então mais k1 mais a constante da mola de acoplamento que multiplica a1 exponencial de omega t e depois menos a constante da mola de acoplamento vezes x2 então menos k vezes a2 exponencial de i omega t isso aqui tem que ser igual a zero para o segundo objeto você vai ter a mesma coisa só que a massa vai ser m2 você vai derivar a deformação da mola 2 duas vezes em relação ao tempo vai dar exponencial a dois vezes i omega elevado ao quadrado vezes a exponencial de omega t menos a constante da mola de acoplamento vezes x1 que é o a1 exponencial de i omega t menos aliás mais k2 mais k vezes x2 que é o a2 exponencial de omega t e isso aqui tem que ser igual a zero pronto não tem mais derivada você tem uma equação onde as incógnitas passaram a ser a1 a2 e a própria frequência omega aí você pode perceber e essa é uma grande sacada da solução do tipo exponencial complexa que a exponencial complexa ela está presente em todas as parcelas isso é ótimo porque você poderia colocar essa exponencial complexa em evidência acontece que você ficaria com o produto de coeficientes vezes a exponencial complexa essa exponencial não zera nunca ela nunca é feita igual a zero como a equação algébrica está dando zero e para isso para zerar só é possível se os seus coeficientes te derem uma combinação nula então a gente ficaria com m1 aliás menos m1 a1 vezes omega ao quadrado mais k1 k1 mais k menos k vezes a2 aqui também tem que levar em conta que é k1 mais k vezes a1 isso aqui tem que ser igual a zero na outra equação nós teríamos menos m2 vezes a2 vezes omega ao quadrado menos a constante de acoplamento vezes a1 mais k2 mais k vezes a2 igual a zero lembrando que quem são as incógnitas desse problema o a1 o a2 e o omega você tem então duas equações mas tem três incógnitas então em princípio está faltando uma equação a gente vai ver que não não está faltando nenhuma equação não porque a gente vai perceber que existe um vínculo entre a amplitude do movimento do bloco 1 e a amplitude do movimento do bloco 2 o fato é que esse conjunto de duas equações ele poderia ser escrito agora matricialmente e pode ser colocado na forma de uma matriz onde nós teríamos o primeiro elemento como menos 1 m1 vezes omega ao quadrado mais k1 mais k e esses ambos aqui multiplicam o a1 que na sequência eu vou colocar em evidência tem um menos k aqui aí aqui do lado de k eu vou ter menos m2 omega 2 mais k2 mais k aliás m2 tá fora de ordem menos k aqui eu vou ficar com menos m2 omega ao quadrado mais k2 mais k claro que vocês talvez se perguntem ok mas pra onde foram as constantes a1 e a2 vejam que eu vou escrever isso aqui matricialmente eu vou escrever esse conjunto de coeficientes multiplicando uma outra matriz que na verdade é um vetor coluna um vetor que tem componentes a1 e a2 e aí o produto dessa matriz de coeficientes por essa matriz esse vetor coluna com valores a1 e a2 isso aqui me dá como resultado um outro vetor coluna é o vetor coluna com componentes zero na primeira linha e zero na segunda coluna na segunda linha perdão certo? vejam bem esse sistema é um sistema que a gente costuma chamar de sistema linear homogêneo o que que vem a ser um sistema linear homogêneo basicamente é isso aqui você tem uma matriz de coeficientes multiplicando um certo vetor coluna e isso aqui te dá como resultado o vetor zero zero então esse meu x aqui representa na verdade o vetor coluna a1 e a2 e esse d barrado representa pra mim essa matriz de coeficientes então isso aqui é uma matriz 2 por 2 multiplicada por um elemento um vetor coluna com duas linhas e uma coluna e isso me dá um outro vetor com duas linhas e uma coluna tá certo? numa anotação mais compacta a gente poderia escrever a coisa dessa forma qual é a principal propriedade de um sistema linear de equações homogêneo? ah, primeiro por que que ele é linear? é pelo fato de que as incógnitas que nós queremos encontrar não estão elevadas a nenhuma potência é como se fosse aqui um vetor coluna com um elemento x e um elemento y não é um x ao quadrado não é um y ao cubo não é uma tangente de y um seno de y algo do tipo tá certo? é simplesmente a variável da amplitude do primeiro elemento e a amplitude do segundo elemento do segundo bloco bem esse é um aspecto importante o segundo aspecto é o fato do sistema ser homogêneo lá em Gaal um bom tempo atrás vocês devem ter aprendido que todo sistema homogêneo possui pelo menos uma solução então todo sistema linear homogêneo ele possui ao menos uma solução só que essa solução para nós ela é muito ruim pelo menos do ponto de vista físico ela é a chamada solução trivial o que vai ser a solução trivial simples é você pegar o vetor que representa as amplitudes de movimento do seu problema o vetor com elementos a1 e a2 e afirmar que esse vetor é um vetor nulo então o a1 seria igual a zero o a2 seria igual a zero mas se as amplitudes forem nulas do ponto de vista físico você tem os seus osciladores parados os seus objetos então não foram tirados da posição de equilíbrio então eles não estão se movimentando e aí essa solução tem muito pouca serventia física para a gente para comprovar isso basta você multiplicar cada elemento da matriz de coeficientes por a1 e por a2 esse elemento multiplicaria o a1 esse elemento multiplicaria o a2 e se o a1 for zero e o a2 for zero você faz esse vezes zero menos esse vezes zero que vai dar zero como resposta o mesmo valendo para a segunda linha multiplicada pelo vetor coluna a1 e a2 quer dizer a solução trivial literalmente falando ela é uma bosta ela não resolve o seu problema a não ser se de fato seus osciladores estiverem parados então aí vem a pergunta como é que você faz como obter soluções diferentes diferentes da solução trivial porque ela existe ela é imediata para um sistema homogêneo é aquele que dá como resposta zero e zero né mas ela tem muito pouco relevância física então eu quero soluções que não sejam soluções triviais e aí né novamente a gente tem que apelar lá para o Gaal quando você vai resolver um sistema homogêneo de equações lineares para que ele tenha uma solução que não seja a solução trivial os seus olhos devem se voltar para a matriz de coeficientes das suas incógnitas a condição que tem que ser satisfeita é em cima do determinante é necessário que o determinante da matriz de coeficiente seja zero vocês sabem por quê? se lembram disso? é por causa da questão da solução ou é isso? como assim? você chegou a comentar isso na última aula não? é provável eu acho que eu comentei sim em algum momento você tem a impressão que eu comentei sim eu só não lembro se eu fui suficientemente claro na ocasião eu acho que eu não fiz a coisa com muitos detalhes ah eu acho que era algo do do tipo para você ter duas soluções é eu tenho que olhar aqui no caderno direito estou lembrando exatamente o que você falou não então é então talvez eu tenha que comentar isso com mais detalhes vocês precisam entender o porquê disso vejam só vamos fazer um parêntese aqui vamos imaginar que eu não esteja resolvendo um sistema de equações digamos que eu esteja resolvendo uma única equação linear uma equação de primeiro grau do tipo a vezes x mais b igual a zero pois pois não quando você exigiu que para que haja oscilação os coeficientes a1 e a2 eles tem que ser diferentes de zero não tem? tem que ser diferente de zero então para que vale a igualdade a matriz de coeficientes d teria que ser igual a zero a matriz de coeficientes d não se a1 e a2 é diferente de zero e a multiplicação está dando zero entre a mas você tem que levar em conta o vitor o Samuel desculpa o seguinte olha só a rigor você tem uma coisa desse tipo aqui você tem um conjunto de números P Q R e S multiplicando o seu vetor coluna A1 e A2 e isso está dando como resultado zero e zero concorda que a rigor eu tenho uma coisa desse tipo aqui? então veja só eu tenho que P vezes A1 mais Q vezes A2 então multiplicando a primeira linha pela coluna tem que dar o elemento 1,1 aqui no meu vetor coluna do lado direito então eu teria P vezes A1 mais Q vezes A2 igual a zero e eu tenho que R vezes A1 mais S vezes A2 tem que ser igual a zero concorda? então Samuel veja bem para que no final das contas essas equações deem zero você não é obrigado a exigir que o P seja zero que o Q seja zero que o R seja zero e que o S seja zero isso não é necessário há uma outra maneira quer dizer é possível Samuel é possível mas não é necessário você exigir isso basta que você exija que exista esse vínculo aqui entre a amplitude do primeiro movimento e a amplitude do segundo do segundo P vezes A1 tem que ser igual a menos Q vezes A2 ou seja o A1 tem que ser igual a menos Q dividido por P vezes o A2 em outras palavras não importa quais sejam os valores de Q e P mas a amplitude do movimento do primeiro bloco depende da amplitude do movimento do segundo bloco e veja que isso pode dar zero sem exigir que o P e o Q sejam zero o mesmo valendo para R A1 e S A2 você conseguiria mostrar um outro vínculo existente o A1 tem que ser menos S dividido por R vezes A2 novamente as amplitudes de movimento dos dois blocos não são independentes entre si uma depende da outra exatamente por conta da existência de um acoplamento então não é necessário exigir que os coeficientes sejam nulos isso não é necessário agora veja só entendeu Samuel entendi é isso como é que você vai resolver essa equação aqui AX mais B igual a zero qual é o valor de X que faz com que essa equação seja zero menos B sobre A é óbvio né o X tem que ser igual a menos B dividido por A tem alguma restrição a ser feita nesse resultado alguma coisa que você precisa ter certeza que não acontece o A ser igual a zero o A não pode ser zero isso então o A em princípio tem que ser diferente de zero então o coeficiente do seu elemento solução não pode ser nulo o seu elemento solução agora é um elemento matricial é o A1A2 eu estou dizendo que esse coeficiente não poderá ter determinante nulo quer dizer não é ele que tem que ser zero é o determinante dele que não pode ser igual a zero se ele for zero obviamente você vai zerar tudo mas veja que para ele zerar as molas e as massas não podem existir para que todos os elementos sejam nulos é isso que vai acontecer você teria que exigir que a mola de acoplamento tivesse constante de elasticidade zero o que equivale a ela não existir e teria que supor que o ω o M1 o K1 e o K obedecessem uma certa relação assim como o ω o M2 o K2 e o K obedecessem uma determinada relação para que isso aqui fosse zero e isso aqui fosse zero também não é isso a condição ela é tomada em cima do determinante por que que é em cima do determinante porque Edson não tenho certeza não mas pelo que eu notei na última aula aqui é que determinante igual a zero o sistema seria compatível que admitir menos uma solução isso isso mas isso é digamos isso aí já é o ovo frito isso aí já é a consequência não é a razão tá deixa eu perguntar para vocês aqui de certa maneira o que eu fiz foi isolar o elemento x e escrevê-lo com menos b dividido por a quer dizer eu fiz exatamente isso né eu isolei o elemento a isolar o elemento a significaria fazer o seguinte ax igual a menos b eu poderia multiplicar essa relação por um sobre a desde que o a não seja zero o a não pode ser zero para que eu possa fazer essa multiplicação ao fazer isso a dividido por a dá um e o lado esquerdo fica sendo igual a x e menos b vezes um sobre a me retorno a menos b sobre a se o a for diferente de zero vejam bem nós temos não uma única equação eu tenho um sistema linear desse tipo aqui uma matriz de coeficientes multiplicada por um vetor coluna e isso está me dando um vetor nulo zero zero como que eu faço para encontrar o x gente matematicamente não é isso que a gente vai fazer é óbvio mas do ponto de vista conceitual é a mesma coisa que a gente faz no caso de uma equação do primeiro grau como essa aqui você precisa isolar o x como que é esse feito esse isolamento a rigor você transpõe o b para a nossa direita né e aí agora você multiplica os dois lados da relação pelo inverso de a de tal maneira que desde que o a seja diferente de zero eu poderia dividir a por a e obter um como resultado e aí você pode tecnicamente falando dizer que você isolou o x você tem algo parecido aqui você quer isolar o x mas o x não é uma variável é um vetor coluna tem esse raio dessa matriz d aqui enchendo nosso saco então como é que eu faço para poder isolar o valor de x eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima do ponto de vista conceitual eu tenho que pegar o produto d vezes x que é igual a zero zero e multiplicar essa equação matricial pela inversa de d que eu estou chamando de d a menos um se essa inversa existir daqui a pouquinho a gente vai ver o que eu estou querendo dizer com isso ao multiplicar essa relação por d a menos um eu vou ficar com d a menos um vezes d vezes o vetor coluna x igual a o inverso da matriz d vezes zero zero mas vejam bem quando eu multiplico um número pelo seu inverso esse resultado dá quanto dá um com a exigência de que o a seja diferente de zero então se o a for zero eu não posso falar que zero dividido por zero dá um porque isso na verdade é uma indeterminação aqui eu tenho algo que conceitualmente lembra muito você está multiplicando não um número mas uma matriz pela sua inversa uma matriz multiplicada pela sua inversa me dá o que quando é um número o resultado dá um a matriz identidade exato quando é uma matriz multiplicada pela sua inversa o resultado não pode dar um número tem que dar uma matriz mas é uma matriz que é o elemento neutro dos espaços vetoriais matriciais é um elemento que a gente chama de matriz identidade de que ordem nesse nosso caso aqui vai ser uma matriz identidade dois por dois porque eu tenho um espaço vetorial formado por vetores de duas colunas isso aqui vai ser a matriz identidade e dois por dois ou seja vai dar um zero zero um se isso dá a matriz identidade quando eu multiplicar a identidade pelo vetor x o nome identidade não é à toa é que você multiplica a matriz por um elemento e você obtém o próprio elemento de volta é como multiplicar um por três vai dar três isso aqui é x vezes d a menos um zero zero só que aí a gente tem que se preocupar com uma coisa como é que você garante que d a menos um existe qual é a garantia que você tem para poder afirmar que a inversa de uma matriz existe a condição da existência da inversa de uma matriz se dá em cima do seu determinante para que a inversa de uma matriz existe exista você precisa ter a seguinte condição satisfeita é necessário é obrigatório exigir que o determinante da sua matriz original seja diferente de zero aí a inversa existe aí você poderia afirmar que o x seria igual a zero zero vezes a inversa de d a menos um ocorre o seguinte se por acaso esse determinante for diferente de zero e a inversa existir isso aqui lhe dará como resultado exatamente o que você não quer vai te dar um vetor coluna zero zero isso significa que o a1 será zero e o a2 será zero porque é como você pegar o número zero e dividir por dois zero por dois dá zero zero por quatro dá zero zero por oito dá zero zero vezes a inversa de a menos um vai dar zero vai te dar o elemento muro a não ser isso aqui só não dá zero caso você tenha o determinante de igual a zero aí a inversa não existe ok mas aí a gente teria condições de obter soluções que não são triviais aí as suas soluções podem ser diferentes da solução trivial porque aí você vai ter uma solução do tipo zero dividido por zero porque no final das contas a inversa ela depende do determinante qual é a relação que existe entre a inversa de uma matriz e o seu determinante vocês lembram? qual é a relação que existe Yuri entre a inversa de uma matriz quadrada e o seu determinante é aquilo que o determinante tem que ser diferente de zero para existir? existe uma conexão com o determinante sim mas vou fazer a pergunta de uma outra forma como que você constrói a inversa usando o determinante digamos o seguinte digamos que eu dê para vocês calcularem a inversa dessa matriz aqui digamos que eu dou essa matriz aqui 2 1 0 3 1 5 6 0 8 como é que vocês calculam a inversa dessa matriz? o Edson fala igual você fala um método padboy que eu faria eu iria calcular o determinante dessa matriz dessa ai que você está chamando e se desse menos 1 ou 1 eu já saberia que a inversa dela é a transposta tá mas aí é o seguinte é é só a primeira tentativa tá 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 querendo ver se ela é ortogonal no final das contas isso exatamente mas na maioria o que na maioria das vezes não é convenhamos sim tem um jeito digamos mais pé de boi ainda porque o seu Yuri não necessariamente vai funcionar porque se o determinante não der 1 ou não der menos 1 né você está de mãos amarradas porque aí você não pode tomar a transposta como se é na própria inversa a inversa como se é na própria transposta perdão você faz um cálculo à toa vamos dizer assim se não deu 1 não deu não deu menos 1 fudeu você vai ter que arrumar uma outra maneira tem duas maneiras a primeira é a seguinte é o jeito vamos dizer assim pé de boi ele é mais duro ele é mais complicado não é que é mais complicado do ponto de vista conceitual não ele vai dar mais conta que é a seguinte é através da definição o que que você pode afirmar a respeito de uma matriz e da sua inversa caso ela exista ora a matriz multiplicada pela sua inversa ela tem que ser igual a matriz identidade de mesma ordem que lembra muito a multiplicação por escalares de um número para o seu inverso 2 vezes meio dá 1 6 vezes 1 sexto também dá 1 menos 7 vezes o seu inverso que é menos 1 sétimo também vai dar 1 uma matriz multiplicada pela sua inversa não pode dar o número 1 mas dá uma matriz identidade no jeito pé de boi você vai pegar a matriz 2 3 6 1 1 0 0 5 8 e aí você vai fazer o seguinte essa matriz ela vai multiplicar uma segunda matriz desconhecida porque você não sabe quanto vale a A menos 1 você sabe que ela tem que ser 3 por 3 a inversa tem que ter a mesma ordem da matriz original então ela vai ter 9 elementos A B C D E F G H I e isso aqui tem que ser igual a 1 0 0 1 0 0 0 0 1 você vai ter 9 incógnitas então você vai ter quais são as equações que você vai construir você vai construir uma porrada de equação primeira linha primeira coluna me dá o elemento 1 então 2 vezes A mais 3 vezes D mais 6 vezes G tem que ser igual a 1 essa é uma primeira equação a segunda equação é 2 3 6 primeira linha multiplicada pela segunda coluna então 2B mais 3E mais 6H igual ao elemento 1 2 primeira linha segunda coluna 1 2 é o elemento 0 depois 0 vezes A mais 5 aliás perdão é primeira linha terceira coluna né então 2 vezes C mais 3 vezes F mais 6 vezes I igual a 0 você tem que repetir isso para as outras duas linhas então você vai ter um total de mais 6 equações é um trem enjoado de se fazer mas dá para resolver eu imagino que vocês tenham aprendido a fazer isso lá em Gaal talvez não estejam lembrados é tão chato que talvez vocês tenham feito questão de esquecer mas se lembram mais ou menos disso sim Samuel Victor Deise Maria Cristina exatamente por esse método ser tão estúpido de se fazer algebricamente ele não vai ser utilizado pode ser utilizado é claro que pode entendeu mas veja como é que isso pode ser trabalhoso na mão computacionalmente até não é tão trabalhoso não tem que construir uma rotina para poder resolver esse sistema eu não sei se vocês aprenderam isso lá em programação fazer uma rotina do tipo Gausside ou eliminação de Jordan enfim tem várias técnicas de se resolver sistemas de equações lineares talvez vocês tenham aprendido alguma em programação de computadores não é o caso tá certo até porque o nosso curso ele é essencialmente analítico mas tem um jeito mais inteligente que vocês tem que saber que é esse aqui a segunda alternativa mas eu não vou provar esse resultado não viu gente a inversa é a matriz de cofatores dividida pelo determinante Deise era isso aqui que eu tinha perguntado como que você constrói a inversa a partir do determinante você constrói uma matriz chamada matriz de cofatores e você divide essa matriz pelo determinante da matriz original então a inversa no caso A A-1 ela é igual a uma matriz chamada matriz de cofatores de A dividida pelo próprio determinante da matriz A é por essa razão que o determinante não pode ser zero é por isso que a gente fala que se o determinante é zero a matriz não tem inversa porque através dessa maneira de se calcular o determinante a inversa da matriz ela é equivalente anterior mas essa aqui traz uma informação adicional a informação de que de alguma maneira a inversa depende do determinante da matriz original portanto se esse determinante for igual a zero então a matriz A A-1 não existe A gente diz que nesse caso a matriz A é uma matriz singular toda matriz singular é uma matriz cujo determinante é zero e a implicação do determinante ser igual a zero é o fato de que ela não possuirá a inversa por isso que o determinante de uma matriz é tão importante ele define se a matriz tem inversa ou não basta verificar se ele é zero então eu vou pegar a minha matriz A e vou mostrar para vocês em linhas gerais como é que isso é feito então está aqui 2, 3, 6 1, 1, 0 e 0, 5, 8 daqui eu vou relembrar para vocês como é que vocês calculam a matriz de cofatores de A é simples cada cofator está associado com uma espécie de uma submatriz que você vai criar então por exemplo qual vai ser o cofator associado ao elemento A 1, 1 o A 1, 1 é o elemento 2 esse elemento ele está na primeira linha e na primeira coluna isso aqui dá menos 1 elevado a 1 mais 1 certo vezes o elemento 2 vezes o determinante da submatriz que vai sobrar que submatriz é essa você elimina a primeira linha e a primeira coluna aí vai sobrar um subdeterminante que é o subdeterminante 1 0 5 8 menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 2 determinante 1 a 2 por 2 é tranquilo é 1 vezes 8 menos 5 vezes 0 isso aqui vai dar 16 então o elemento 1, 1 da matriz de cofatores ele dá 16 aí agora vamos calcular o elemento da matriz de cofatores associado a primeira linha e a segunda coluna ele vale menos 1 elevado a 1 mais 2 que é a localização dele na sua matriz vezes o valor do elemento que é 3 vezes a submatriz que vai sobrar aí quando você eliminar a primeira linha e a segunda coluna vai sobrar a submatriz 1 0 0 8 isso aqui vai dar menos 1 vezes 3 vezes o subdeterminante que é 8 isso aqui vai dar menos 24 agora você tem que calcular o elemento associado a posição 1 3 isso vai dar menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o elemento que é 6 vezes o subdeterminante associado quando você eliminar a primeira linha e a terceira coluna vai sobrar a submatriz 1 0 1 5 menos 1 a quarta vai dar 1 aqui vai dar 6 1 vezes 5 é 5 menos 0 5 5 vezes 6 30 isso tem que ser feito para todos os elementos agora você vai calcular a matriz de cofatores a aliás o elemento da matriz de cofatores 2 3 que é o cofator associado a segunda linha primeira coluna então na verdade não é o 2 3 não é o 2 1 segunda linha primeira coluna menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o elemento que é o elemento 1 vezes a submatriz que resta quando você eliminar a primeira linha aliás a segunda linha e a primeira coluna vão sobrar os elementos 3 5 6 e 8 isso aqui vai dar menos 1 ao cubo 3 vezes 8 24 24 menos 30 dá menos 6 menos 6 vezes menos 1 vai dar mais 6 e assim por diante então a matriz de cofatores de A vai ser também uma matriz 3 por 3 que vai ter como elementos 16 menos 24 30 6 e os outros que eu não vou calcular e aí quem que será a inversa de A será essa matriz que eu comecei a montar dividida pelo determinante de A essa vai ser a nossa matriz inversa para essa matriz 3 por 3 esse método ele é muito mais prático principalmente quando as matrizes são grandes quando as matrizes elas são é tem um número muito grande de elementos né matriz 2 por 2 não tem necessidade nenhuma né 3 por 3 dá para fazer na mão 4 por 4 já é um saco 5 por 5 Deus me livre certo quanto maior a matriz esse método acaba que se torna mais prático em linhas gerais deu para entender o funcionamento do método mas o mais importante o mais importante mesmo é vocês se convencerem né do porquê que eu estou batendo tanto na tecla da tecla do determinante porquê que ele influencia tanto a existência da inversa da matriz tá certo ele influencia muito a inversa da matriz por essa razão né a inversa da matriz depende de 1 sobre o determinante por isso que em princípio o determinante não pode ser igual a 0 então vamos voltar ao nosso problema o problema dos osciladores acoplados conjunto de equações que eu tinha era esse aqui menos 1 menos m1 ômega 2 k1 mais k menos m1 ômega 2 k1 mais k menos k menos k e aqui menos 2 ômega ao quadrado mais k2 mais k isso aqui multiplica o vetor o vetor coluna a1 a2 e isso aqui vai dar 0 como resultado certo então quem será a1 a2 você tem uma matriz d multiplicada pelo seu vetor coluna a e isso aqui está te dando o vetor coluna 0 0 é a mesma estratégia você vai ter que multiplicar os dois lados dessa relação pela inversa de d e aí assumindo que a inversa existe d menos 1 vezes d vai dar a matriz identidade no caso de ordem 2 por 2 multiplicada pelo vetor coluna a isso aqui vai ser igual a d a menos 1 0 0 a matriz identidade multiplicada por a é o próprio a então isso aqui vai te dar o vetor coluna a1 a2 isso vai ser igual a quanto a matriz de cofatores de d dividido pelo determinante de d e isso aqui multiplica 0 0 mas veja só se você está multiplicando a matriz de cofatores de d por 0 0 você terá como resultado o vetor coluna 0 0 está multiplicando por 0 gente ah é uma matriz de cofatores mas multiplicou por 0 só pode dar 0 mas vai ser uma matriz de 0 dividido pelo determinante de d aí eu vou voltar naquele lenga-lenga do começo da discussão se o determinante for diferente de 0 você terá apenas a solução trivial está aqui na nossa cara 0 0 para que você tenha uma solução que não seja a trivial isso só é possível se você fizer uma divisão do tipo 0 por 0 então você vai ter que exigir que para ter uma solução não trivial o determinante da matriz de coeficientes terá que ser igual a 0 para que você tenha uma indeterminação e é por isso que esse sistema caso o determinante for 0 ele é chamado de sistema compatível e indeterminado porque ele vai admitir infinitas soluções porque a rigor podemos fazer a seguinte analogia 0 dividido por 0 é uma indeterminação pode dar qualquer coisa então são infinitas as possibilidades de valores para o A1 e o A2 contanto que o determinante de D seja igual a 0 então para obter uma solução diferente da trivial nós vamos exigir porque essa é a única possibilidade eu vou exigir que o determinante da minha matriz de coeficientes seja igual a 0 então essa matriz que está aqui em cima ela terá que ser ter um determinante de 0 olha que negócio interessante para nós do ponto de vista físico quando você montar o seu duplo oscilador você vai lá no laboratório de física ou você vai estar analisando duas moléculas acopladas entre si você vai conhecer as massas dos átomos das moléculas e vai conhecer também provavelmente os casques são as ligações químicas quem você não vai conhecer são as frequências ao exigir então que o determinante seja 0 você vai tirar as possíveis frequências que fazem com que haja uma possível solução não trivial que é a solução estática em que o oscilador está parado reparem você não está falando do A1 e do A2 não eles ficaram separados a condição do determinante ser igual a 0 é uma condição que será vamos dizer assim exigida e como consequência ela vai te retornar as possíveis frequências de oscilação desse seu sistema então eu vou ter o seguinte menos M1 ω² mais K1 mais K menos K menos K e aqui embaixo menos M2 ω² mais K2 mais K do ponto de vista matemático é isso aqui que tem que ser feito agora eu vou fazer o seguinte agora é calcular esse determinante ok sem perder generalidade mas só para a gente entender a ideia essencial do método vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que as duas molas K1 e K2 são iguais então sem perda de que a solução do determinante é a mesma certo eu só quero tornar o cálculo ligeiramente mais simples então eu vou assumir que eu tenha K1 igual a K2 igual a uma certa constante K0 então o K1 será igual ao K2 é só para tornar a menos das massas é claro esse termo aqui igual a esse tá certo depois lá no final das contas eu até posso assumir também as massas como sendo iguais vou fazer isso também tá certo também vou assumir que os dois objetos também tem massas semelhantes preciso não mas eu já tenho o problema montado para massas diferentes e constantes de mola diferentes tá certo então eu vou colocar M1 igual a M2 igual a uma certa massa M aí o elemento 1,1 fica idêntico ao elemento 2,2 para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2 você multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai os elementos da diagonal secundária e aí eu vou ficar com menos M1 ω ao quadrado mais K0 mais K não tem esse 1 que eu vou assumir que eles são iguais a uma mesma massa M que multiplica menos M ω ao quadrado mais K0 mais K menos K vezes menos K dá mais K ao quadrado mas você faz diagonal principal menos diagonal secundária então isso aqui nos daria menos K elevado ao quadrado e isso tem que ser igual a zero você vai ter uma equação em ω para resolver se você não fizer bobagem você evita um complicador o 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 os termos do lado de cá, por todos os termos do lado de cá. Vai dar uma equação de quarto grau. Está errado? Não, não está errado não. Pode fazer isso, tranquilamente. Mas talvez haja uma maneira um pouco mais inteligente de resolver esse problema. E é por isso que eu resolvi adotar esse ponto de vista. Assumir as duas molas laterais com a mesma constante elástica e assumir os dois blocos com a mesma massa. A razão é a seguinte. Esses dois termos se tornaram absolutamente iguais. Então é um multiplicado por ele próprio. Isso vai dar menos m, ω², mais K₀, mais K². E isso tem que ser igual a menos K². Aliás, mais K². Agora você extrai a raiz quadrada dos dois lados. Ao extrair a raiz quadrada desse cara elevado ao quadrado, você vai ficar com menos m, ω², mais K₀, mais K. Isso tem que ser igual a mais ou menos raiz de K² da mais ou menos K. E aí você vai ter duas possibilidades de solução para essa equação. Você vai ter a primeira solução. A primeira solução ela te permite tomar o sinal positivo à direita. Você vai ficar, então, com menos m, ω², mais K₀, igual a tomando o sinal positivo, mais K, e isolando esse K aqui, você vai ficar com K menos K, que dá zero. certo? Deixa eu só ver se esses sinais aqui estão todos certos, se não sabe. não tem nenhum sinal aqui. Não, não. Está certinho. Daí você vai isolar para encontrar a primeira frequência de de oscilação. Você vai ter menos m ω² igual a menos K₀. Isso vai ser igual a quê? ω² igual a menos K₀ sobre m. ω vai valer o quê? Aliás, menos ω², né? ω vai ser igual a raiz de K₀ dividido por m. Eu vou chamar essa primeira frequência de ω1. O que é isso aqui? É como se a mola central não existisse. Os dois sistemas oscilariam para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Ambos com a mesma frequência. O resultado não depende do acoplamento da mola central. É como se fossem dois osciladores harmônicos independentes um do outro. Por sua vez, a sua segunda solução, ela te corresponde a tomar o sinal negativo à direita. E aí a gente vai ficar com o que? Menos m ω² mais K₀ mais K e aí a direita eu vou ter menos K. Ao isolar todos os termos para a direita eu vou ficar com menos mω² igual a menos 2K porque o K vai passar para cá e trocar o sinal vai juntar com esse menos K menos K₀ multiplico tudo por menos 1 isolo a frequência angular eu vou ter então uma frequência angular 2 que vai ser a raiz de 2K mais K₀ dividido por m se por acaso o K for igual ao K₀ ou seja se as 3 molas são iguais esse modo normal de vibração esse modo de vibração ele vai dar a raiz de 3K₀ dividido por m quer dizer são apenas duas frequências que fazem que garantem que o determinante da minha matriz de coeficiente sejam iguais a zero duas frequências com as quais a gente consegue o anulamento do determinante da matriz de coeficientes e portanto consegue obter um número indeterminado de soluções na obtenção dessas frequências na solução desse determinante vocês conseguiram entender a parada? por mim sim ok? Deise, Vitor, os demais Yuri sim bom aí agora chegou o momento que é o seguinte seu problema está terminado? não ele não está terminado quando nós construímos o problema o problema envolvia uma matriz com um determinante que teve que ser exigido como sendo igual a zero multiplicado por uma matriz que carrega as amplitudes de oscilação dos seus dois osciladores o anulamento do determinante da matriz de coeficientes te permitiu encontrar quais frequências fazem com que esse determinante seja zero encontramos duas frequências falta encontrar as posições dadas em termos de A1 e A2 então agora vamos tentar encontrar as posições em função do tempo para as posições em função do tempo nós tínhamos dito que o X1 era igual a uma amplitude A1 vezes a exponencial de Iωt a posição X2 tem que ser igual a uma amplitude A2 exponencial de Iωt então a cara geral tem que ter uma exponencial complexa mas vejam bem nós encontramos duas frequências possíveis um ω1 que deu raiz de K0 sobre M e um ω2 que deu raiz de vamos colocar o caso de os acoplamentos ainda serem diferentes dois vezes o acoplamento central mais K0 dividido por M qual ω a gente vai utilizar? individualmente nenhum porque eu não posso dizer que uma frequência dessas vamos dizer assim é melhor do que a outra você precisa construir uma solução que leve em conta as duas soluções as duas frequências então na verdade você tem que construir aquilo que na teoria de equações diferenciais a gente chama de uma solução geral na solução geral para a primeira posição x1 de T você vai ter uma combinação linear de exponenciais complexas você vai ter um elemento a11 exponencial de i ω1 vezes o tempo aonde o ω1 é dado por essa expressão aqui mas por que que o sinal tem que ser positivo? não poderia ser negativo? não? poderia então na verdade para a solução geral o sinal pode ser positivo pode ser negativo então eu tenho que ter um segundo elemento o a12 vezes a exponencial de menos i ω1 vezes o tempo então eu construí a parte da solução dependente de ω1 agora vem o a13 exponencial de i ω2 vezes o tempo mais um a14 exponencial de menos i ω2 vezes o tempo essa é a solução mais geral que você poderia construir claro você vai ter que determinar de alguma maneira o a1 o a2 o a13 o a24 mas essa é a solução mais geral que você tem para o x2 você tem algo parecido aí você vai ter um coeficiente a para o corpo 2 e a frequência 1 por isso o a21 exponencial de i ω1 vezes o tempo então o 2 é porque você está trabalhando na solução da posição do segundo objeto e o 1 quer dizer que você está utilizando a primeira frequência mais um a 2 vezes a exponencial de menos i ω1 vezes o tempo mais um a23 vezes a exponencial de i ω2 vezes o tempo mais um a 2 4 exponencial de menos i ω2 vezes o tempo mas você tinha dito que aqui era 2,1 e aqui é o ω1 então se aqui é o a22 não deveria ser o ω2 não? aqui o a24 não deveria ser um ω4 mas você só tem um ω2 na verdade não né se você for parar para pensar no fundo você tem quatro frequências que se resume a duas que na verdade a equação que você construiu originalmente para tentar calcular as frequências ela é uma equação do quarto grau em ω ela terá quatro raízes uma positiva mas a rigor teria uma negativa também uma positiva e a rigor uma outra negativa também e por isso que no final das contas a gente acaba colocando as soluções com sinais negativos também que é para contabilizar essa outra coisa essa outra frequência não existe frequência negativa é bem verdade mas no fundo não há nenhuma razão para a gente escrever que o x1 é dado para uma exponencial complexa positiva ao invés de uma exponencial complexa negativa posso fazer isso? posso mas não é a solução geral a solução mais geral possível ela leva em conta tanto o sinal positivo quanto o sinal negativo uma combinação linear desses dois tipos de solução certo? pois bem aí agora chegou o momento de a gente tentar determinar quem são aqueles dois valores a1 e a2 que a gente tinha construído originalmente então a gente tinha essa matriz aqui menos m1 ômega ao quadrado mais k0 mais k então menos m ômega ao quadrado mais k0 mais k menos k menos k menos m ômega ao quadrado mais k0 mais k essa matriz ela multiplicava o vetor coluna a1 e a2 e isso dá como resultado 0,0 então isso multiplica o vetor a1 e a2 e isso aqui retorna como resultado o elemento 0,0 certo? qual é nosso objetivo agora? tentar construir uma relação entre a1 e a2 para mostrar que o a1 e o a2 de fato não são independentes eu vou então multiplicar a primeira linha pela primeira coluna vamos ficar com menos m ômega ao quadrado mais k0 mais k que multiplica a1 menos k que multiplica a2 isso aqui tem que ser igual a 0 multipliquei a primeira linha pelo vetor coluna vou fazer o mesmo com a segunda linha multiplicada pelo vetor coluna menos k vezes a1 menos m ômega ao quadrado mais k0 mais k multiplicando a2 isso aqui tem que ser igual a 0 o que que eu vou fazer? eu tenho dois possíveis valores de frequência eu vou usar o primeiro então eu vou usar ômega 1 igual a raiz de k0 dividido por m isso vai me dar uma possível amarra entre a1 e a2 depois eu vou usar a outra frequência o 2k0 mais o acoplamento central dividido pela mola vamos ver então o que que vai dar vamos ficar com menos m que multiplica ômega ao quadrado trocado por ômega 1 que vai ser elevado ao quadrado k0 dividido por m mais k0 mais o acoplamento central k vezes a1 menos k vezes a2 isso aqui tem que ser igual a 0 essa massa é eliminada com essa massa esse k0 é eliminado com esse k0 ok? vai ser menos k0 mais k0 vai sobrar k vezes a1 menos k vezes a2 igual a 0 você pode colocar o k de acoplamento em evidência ou já eliminá-lo dividido tudo por k e aí você vai concluir que a amplitude do oscilador 1 é igual a amplitude do oscilador 2 os dois se movem como se fossem um bloco só vão os dois para a direita com o mesmo deslocamento os dois para a esquerda com o mesmo deslocamento os dois para a direita com o mesmo deslocamento os dois para a esquerda com o mesmo deslocamento então os dois osciladores deslocam deslocam-se em fase certo? ah, mas e a segunda equação? você pode fazer a mesma coisa na segunda equação você vai chegar no mesmo resultado pode trocar o ômega 2 por k0 sobre m você vai chegar outra vez que o a1 é igual a 2 tá certo? e aí agora eu vou quando que isso aqui acontece? sempre? não as amplitudes serão iguais se a frequência for igual a ômega 1 igual a raiz de k dividido pela massa então se o conjunto for colocado para oscilar k0 no caso com essa frequência automaticamente os deslocamentos dos dois osciladores serão iguais ok? e aí agora a gente vai partir finalmente para a segunda solução vamos então usar o ômega igual a raiz de 2k0 mais a mola central dividido pela massa o que que a gente vai ter? vou pegar a primeira equação de novo tá certo? vou ficar com menos m vezes ômega ao quadrado ômega ao quadrado vai me dar 2k0 mais k dividido por m novamente as massas são eliminadas mais k0 mais k tudo isso multiplica a amplitude a 1 menos k vezes a 2 isso aqui tem que dar 0 o que que vai nos sobrar? menos 2k0 não se esqueçam desse sinal negativo mais k0 nós vamos ficar então com menos k0 menos 2k0 mais k0 menos k mais k vaza racha fora tudo isso multiplica a 1 menos menos k vezes a 2 igual a 0 eu tô com a impressão que tem alguma uma coisinha errada aqui eu acho que a frequência 2 é diferente é 2k mais k0 e não 2k0 mais k então aqui é 2k mais k0 certo? então aqui o que que vai acontecer? isso aqui vai estar um pouquinho diferente o que vai ser eliminado na verdade é o k0 menos k0 mais k0 menos 2k mais k que multiplica que multiplica a 1 menos k que multiplica a 2 isso dá menos k a 1 menos k a 2 igual a 0 dividimos tudo por k vamos obter vamos obter menos a 1 menos a 2 igual a 0 o a 1 tem que ser igual a menos a 2 o que que isso significa? que os osciladores estão se deslocando em sentidos contrários deslocamentos deslocamentos que tem as mesmas amplitudes mais deslocamentos que vão possuir sentidos contrários isso aqui é o que a gente chama de modo de vibração do tipo tesoura porque lembra exatamente o que acontece com as lâminas de uma tesoura você vai movimentar vai cortar um pedaço de papel as lâminas da tesoura movem-se em sentidos contrários ou abrem ou fecham ou abrem ou fecham exatamente como você vai ter nesse oscilado com essa frequência isso aqui vai acontecer sempre? não vai acontecer para a frequência raiz de 2k mais k0 que são as molas laterais dividido pela massa então nesse cenário a gente tem os osciladores ou se movimentando para comprimir a mola central mas em sentidos contrários ou alongando a mola central se afastando do centro de massa desse negócio nesse caso os osciladores estariam um para a esquerda e o outro para a direita lembrando muito o que acontece então no movimento de uma tesoura certo? é isso que é assim que fisicamente a gente interpretaria essas frequências e aquelas constantes a1 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 a2 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 que eu enchi o saco agora a pouco como é que você vai determinar essas constantes? você tem um total de 8 constantes para determinar você vai precisar do que? das posições iniciais dos osciladores e das velocidades iniciais é com elas que essas constantes vão ser sacramentadas no final das contas mas o mais importante mesmo foi a obtenção dessas frequências e dessas relações entre as amplitudes de oscilação que é o que vai definir para mim o que a gente chama de modos normais de vibração está certo? com isso então eu encerro o conteúdo da aula de hoje quinta-feira a gente deve ter então a nossa última aula está certo? que vai ser a aula sobre modos normais de vibração de uma certa maneira é uma continuação disso que a gente está vendo tá bom? com relação a essa última parte alguma pergunta? alguma dúvida? não tem não vou rever a aula depois também para ir pegando Edson deixa eu só te fazer uma pergunta pois não porque eu fui pegar uma água ali as suas listas eu posso entregar elas tudo junto num documento só? pode não tem problema não o que que acontece estava conversando com a Deise tem algumas minhas aqui por eu escrever a lápis e apagar muito eu vou ter que alguns exercícios eu vou ter que passar a língua entendeu? entendi as listas antigas aí eu pego tudo e te envio no e-mail só entendi gente eu só não vou poder dar muito tempo a mais para vocês poderem me entregar essas listas a razão é a seguinte o diário vai ter que ser fechado segunda-feira nesse sentido eu devo colocar mais uma lista para vocês relacionada com o tema dessas aulas da semana passada e de hoje não deve ser uma lista grande garanto para vocês e as avaliações prova vamos dizer assim eu vou fazer algo mais conservador tá certo? eu devo avaliar vocês em cima das listas mesmo eu vou fazer algo